Meu cadeiro, o da... Os Codacu tão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E para você que gosta de energético e está querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rox Energy Que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus O laranjada larápia e o confusão larápia Com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rox Então já sabe, está querendo economizar e pegar energético de diversos sabores Só na Rox Energy Para você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br Barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre está renovando E não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição para ficar ciente Bora Demiplo, vamos voltar Eu consegui avançar Concordo com você, Bruna Concordo com você Bruna, você assim Você já se assumiu, Bruna Ou você ainda está nessa fuleiragem sua Esse aqui, ó Ô meu querido, esse amigo seu que é homossexual E não se assume Ele precisa se tratar com um psicólogo urgentemente Isso não é normal É muito simples ele encarar a homossexualidade E sair do armário e aceitar Isso é uma coisa muito bonita da parte dele, Estevam Ferreira Olha aí, Brubru Está se prendendo aí, pô Chupa uma xareca, caralho Vai se fuder Eu tenho que aumentar o FOV desse jogo Uma parada que eu entendi era isso, velho Como é que eu aumento o FOV? Alguém sabe Sabe não, né? FOV Onde é o FOV? Campo de visão Mas onde é que fica? Tela Só ler Opções Aí mesmo Eu não sei não Essa porra não Ninguém pode dizer não É difícil Na qualidade Aham Tem não aqui não Tem não aqui não Não é aprofundado não, pô Está no máximo já Tá bom Acabou Mas Precisa estar me ofendendo Não poder só responder não Mano, vou fazer uma arma nova Vai se fuder Eu tenho um Eu tenho um material Ah, eu tenho que deixar a geladeira Foi mal Eu tenho que achar o Vitor Or tricks Uma parede de laser Essa é uma segurança da boa Foi colocada aqui por um motivo Se vir uma Quer dizer que tem algo importante do outro lado Aham Aham Não tem como eu passar por essa parede Sair inteiro Tem uma reparadora ali na frente Tente aprimorar seu equipamento Pra melhorar sua resistência ao laser Ai, a geladeira é maluca e tarada Nora, Nora Eu tenho uma missão, Nora Não me atrapalhe, pelo amor de Deus Aham Avaliação do estado psiquíquico do Victor Petrov Levar ao seguinte diagnóstico Narcisismo evidente Depressão severa com base em um complexo de inferioridade avançado Inveja baseada em hipercompensação do ego Obsessão por fantasias Teatrais e anseio por reconhecimento O que? Pera aí Vamos chamar de canal Precisa disso? Eu entendo que se você quiser assistir Eu também se eu quiser assistir eu pegava um livro Mas Paguei caro nisso aqui Queridinho Queridinho Você voltou Por que demorou tanto? Eu tava tão sozinha Tá, tá Eu preciso passar por uma parede de laser Vivo e completamente inteiro De preferência Que ideia boa, amor Isso é muito arriscado Você deveria ficar comigo Eu faço o que você quiser É, Nora Agora eu acho que O vento vai ficando por aqui, né? Me dá a proteção A laser Ai, mas que bravo Eu tô tremendo Enfia seu polímero em mim Não deixe que ela amante em você Não podemos perder tempo Não deu vidas a ele, garotão Ele quer nos separar Tira essa louca idiota Pra ficarmos juntos Pra sempre Entendi Você quer que eu te soque Ou que te parta ao meio Sério? Você realmente me mataria Por causa de uma louca idiota, meu bem? Como ia sobreviver Nesse mundo cruel e violento Sem mim? Eu te amo Bem facilmente Não é como se você tivesse... Tá, entendi Vou pegar seu polímero E seus preciosos componentes Só instala a proteção logo Tá bom, garotão Aprimoramento iniciado Relaxa e goça Só promete Que vai falar sacanagem pra mim de novo Ah Eu vou te encher de porrada Zee, por favor Me castiga, meu mestre Eu adoro homens dominantes Que nojo Seu sistema de defesa está ativo Tente passar pela parede de laser Depois daquela bizarrice Eu tô disposto a passar por qualquer parede É aí Não tem nem a entrada da tomada aí não Na hora Pra gente resolver essa bronca Nervosa demais? O que? Tenta quanta? Aqui é Peguei Peguei Já tem Isso aqui Eu metei minha saúde Isso é um cara saudável Tá Parkour Opa Geladura Isso aqui Sua luva pode atingir alvo superfície Com o jato de polímero de combate Os inimigos apertados são congelados e não podem se mexer Os inimigos orgânicos são especialmente os primeiros Ah, vamos dar essa porra aí, né? É 12? Vou focar no... O que? Peguei o que? Pera aí, vai essa porra aí Certo Foda Certo Calma Aham Eu tenho... Eu tenho isso aqui, ó Isso aqui é... Não posso fazer não Isso aqui não dá mais dano, velho O bicho vai pegar fogo Catfire, meu papai O sueco... O sueco eu já tenho, não tem? O sueco... Já tenho Deixa eu ver aqui Aham Vou melhorar O sueco A 3 de dano Cacete Como doeu Aquele troço machucou pra caramba Quase morri Pelo menos foi quase É isso aí Vou mostrar... Pegar um negócio ali pra fazer o menina O Zerto morreu, velho O Zerto ele some, ele é tipo plantação Tem uns períodos que ele fica Tá tudo pronto? Você conseguiu? Um frigobal canal De novo em Folha A operação foi totalmente em do... Ótimo Agora você precisa ir Tem um homem Vindo atrás de você Ele tá armado E usando uma roupa de polímero experimental Deve ser o cara do CX-9 Larissa, você falou com ele? Ele foi atacado por um buraco Levou-nos ele pra enfermaria Aí eu não sabia Não podia deixar ele lá sangrando Eu vou ir Pois você devia Isso teria nos bombado Um monte de problemas Caralho, Larissa é rapariga, viado Você me assusta quando fala desse jeito Encontro você na saída Eu tô bem atrás de você, amor Larissa é puta A esperança é perigosa Mãos pra cima Victor? O que tá acontecendo? Você é surdo, por acaso? Mãos atrás da cabeça Victor? Quem é você, porra? Major Nitya Eve Operações especiais E essa vai ser sua última pergunta Você vai pra Tchelomi Victor, se proteja Tchelomi Claro, camarada major Intruso Hã? Intruso Arrindo Arrindo Tira dessa porra lá, ô animal Da porra do robô que ia botar morar pra mim O que eu achei? Ai Menino Peraí 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 Desgraça Tchelomi 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 Ele é bom em ficar dando ordens a esses robôs Parece até que são propriedade dele E ele trancou a porra da porta Petrov fugiu com uma fonte de energia móvel chamada vela Que energiza o sistema de emergência do isolamento Essa porta não pode ser aberta sem ela Eu vou achar outra Não é possível que não tenha nenhuma outra vela aqui, né? Precisamos andar logo Senão o Petrov vai sair do setor E nós teremos que rastreá-lo de novo Atenção todos os funcionários Ouçam esse zunidor e deixe-lo onde ele está Ele deve lembrar a todos que é expressamente proibido Levar espécimes de planta pra casa Inclusive espécimes aparentemente inofensivos As flores dos laboratórios podem ter desenvolvidos traços genéticos Potencialmente nocivos à qualidade de vida O que cresce no laboratório fica no laboratório De rocha Eu queria voltar lá velho, na geladeira Eu queria mudar o negócio, pô Charles, o que é aquela bétula envolta num vidro lá embaixo? É a famosa geradora de energia CEP-4? Sim, a CEP-4 bétula é o gerador de energia vegetativa à base de polímero É o modelo experimental e o primeiro passo do nosso plano de conquistar até os planetas mais distantes do Sistema Solar Eita porra Apretei o bucão errado Pera, se eu apertar isso ai vem, vem menina Vambora Eu queria minha geladeirazinha velho Era melhor eu ter ficado com a Nora velho Tô pensando seriamente em largar tudo e ficar com ela velho Ela vai me dar água gelada e amor Coisa foda A velho precisa, não precisa de muita coisa né, a velho é simples né E ai, petrogues Aaaaaaah Aaaaaaah Desculpa Desculpa Mas eu realmente não quero ouvir isso agora Pra dizer merda Nem fale Fechei a porta que eu to bem Opa Aaaaaaah Merda tem um caminho bonito Guri Vim dali foi Tem que trocar esse ataque ai velho Esse ataque ta Sem futuro meu irmão Esse ataque ta me quebrando velho Vou me fuder por causa desse ataque Opa E bro Tem item ai Tem nada Mataram o Zerto velho Eu quero item velho Eu quero fazer minha nova arma ali que ta foda Eu quero item velho Cara é o primeiro jogo assim que eu to Luteando bem pra caralho tá ligado? Porra esqueci, apertei demais ai o botão Eu tenho que ficar carregando esse negócio desse jeito? A velha é um equipamento complexo e inestável Então não pode ser guardado na sua mochila junto com os outros itens A probabilidade de desestruturação mútua é alta Tipo uma explosão? Não necessariamente Mas a vela seria desativada Então vou ter que carregar desse jeito mesmo A vela é bem resistente Você pode derrubar e até mesmo jogar longe Que nada vai acontecer com ela Uhum Não se fuder galera Oh Vamos tirar dinheiro Então você vai participar Amorou para mim rapaz, já viu? Na real Vou fazer uma mala isso aqui Liga aí E aí E aí E aí E aí Ah, rapaz, isso aqui... Calma Ih, ia ter que ter duas meninas, velho Eu tenho só um, ó Eu não consigo manobrar a parada, velho Falei, meu recruta... Hã? Aumenta, o jogo tá muito escuro Essas empilhadeiras estão doidas, isso é coisa do Petrov? Cuidado, essas empilhadeiras são muito resistentes Você não vai conseguir danificá-las com um machado Terapia de choque normalmente funciona direitinho em doidos, metálicos ou não Ó, pra mim que tá escuro, pra vocês não, pô A placa de captura, ela dá um tchan no negócio Não, mas eu tenho que, eu tenho que lutear porque eu quero uma arma melhor, né filha da puta Quando chegar o Bruce Lee eu tomo do cu, né ? Eu, 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 eu... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? Não importa não, mas tem alguma coisa que possa levar ao petróleo Eu sei que eu preciso de mais outro desse para poder ir para lá, para poder abrir essa árvore aqui É para dar energia para os meninos Excesso concedido Porra é foda, eu quero conversar com a Nora, não é com essa porra não Nora aqui é game plus Então aqui personagem, eu tenho o conto, tem dois Esse aqui é quatro Já tenho O que é outro? Fala cinese, deixa eu ver aqui Escudo Esse aqui é bom Isso aqui é game plus Acesso concedido Acesso concedido Caralho meu irmão, falta quase pouco Na real eu acho que se eu Consumível E eu desmontar umas paradas Tipo Tem que deixar para o depósito CB 173 O alcance dela é maior E aí E aí Aqui é só de item O alcance é menor, velocidade de ataque é maior Isso aqui vai ser vapor Bicho, eu vou desmontar o sueco meu irmão Eu não sei nem sabe Eu acho que não precisa nem desmontar Vou Eu vou mexer no sueco aqui Opa esmagador Como é que eu faço para desinstalar ele Como é que eu faço para desinstalar ele Eu pego tudo de volta, exatamente Eu tiro basicamente Eu deixo ele cru, tá ligado? E aí eu crio o item aqui Posso criar meu amigo Crie essa porra aqui Bota para fora Ligou? Ó Pensamento pensante Se ele não for bom a gente desmonta Agora temos o game player Oxi aqui é Aqui é vapor Selecione o procedimento desejado Oxi Dona Raposa Dona Raposa Dona Raposa Dona Raposa Tá pra foder Como é o desbarrador Taliz né velho Alça tenham Cartuz tenham Flamina Tenham É É aumentar a velocidade do ataque Esse aqui Tecamento dando Pancadaria Meu irmão Ah Eu tô precisando de desmontar o sueco bicho Deixa eu desmontar Pega o quanto? Desmontar velho Sueco Toma no cu sueco Dona Raposa Melhor aqui Dona Raposa Flamina Beleza Ataque Já tá Mais rápido Né? Ó o desmagador Falta o Zé menina Tem um elemento de design especial da arma de uma mão aumentada Tão de recarga aqui ó A alça não tem É aqui ó Tra 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 Wa O I Ni O A E I O I I I I I I I I O I I I